As meninas dos meus anos Por favor, deixa-me vê-las As meninas dos meus anos Nunca mais Deu a mão na leste As meninas dos meus anos Se falo porquê, se não te sei As meninas dos meus anos Se falo porquê, se não te sei Deixa-me vê-las Se os teus anos Porquê se não te sei Deu a mão na leste 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 Os meus anos Para poder encontrar Para poder encontrar As meninas dos meus anos Para poder encontrar Foram poder encontrar Foram poder encontrar Os teus anos As meninas dos meus anos As meninas dos meus anos Já não sei Onde estão As meninas dos meus anos Se falo porquê, se não te sei Nos teus anos Se falo porquê, se não Nos teus anos As meninas dos meus anos Eu já não sei Onde estão As meninas dos meus anos As meninas dos meus anos